Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e antes de começar, porque vai ser mais um vídeo importantíssimo nesse caso aí do Puff Dad, que o pessoal fala de P.D.D. P.D.D., vai ser a parte 6 aqui, tem uma playlist que até o final do vídeo vai aparecer ou aqui ou aqui, não sei, vai aparecer em algum lugar aí, clique mais para o final do vídeo para você assistir a playlist completa sobre esse caso aí, antes de começar o vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha, descreve e todas essas coisas que dá para fazer com alguns cliques só pessoal, muito simples, para quem não entendeu quem andou dormindo nos últimos meses, aí Puff Dad está sendo, não é nem acusado, tá pessoal, ele se meteu numa confusão gigantesca porque ele organizava Freak Offs, que era um, como é que eu vou dizer sem ofender, orgias, orgias, onde ele filmava muitas pessoas, muitas pessoas fazendo tudo que é tipo de coisa que não, que tipo, não é nem lícito falar aqui, tá, com coisas bizarras, não é apenas isso que vocês estão pensando, são coisas muito piores, tá, e agora ele está preso, provavelmente prisão perpétua, obviamente ele é só a ponta do iceberg de algo muito maior que muitas pessoas estão denunciando há muitos anos pessoal, e eu já falo aqui há muitos anos e não é coisa que nem a, 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 qual é que é, a vidente, aquela chaline lá, e aqui o espiritual, não, ela tem uma equipe que pesquisa para ela, tá, é muita pesquisa, é muito estudo para descobrir isso que a gente descobriu há anos, e vocês sabem aqui do que eu estou falando, que muitas pessoas falavam que era a teoria da conspiração, que era loucura, que essas coisas não aconteciam, que todas as pessoas ricas eram todas boazinhas e querem o bem do povo o tempo inteiro, que eles não fazem essas coisas, ah Maurício, mas espera aí, eles estão fazendo sacanagem, elas não têm direito? Tem, tem, tá, não é uma coisa muito ética, mas eles têm direito porque não é crime fazer sacanagem, né, aos olhos do criador é gravíssimo, mas nas leis do homem aqui não é crime nenhum, o problema é quando envolve, né, não posso falar aqui, mas pessoas aí, né, pequenas aí, você sabe do que eu estou falando, tá, aí que o negócio fica perigoso, ou quando a pessoa também é forçada, como foi o caso dele lá, entendeu, quem é fã do Puff Dead aí, pega essa aí, tá, eu vou mostrar um caso de uma menina aí, uma moça, e eu já coloquei vídeo sobre ela lá no nosso canal secreto há mais de ano, acho que é um ano e meio, acho que um ano e meio, citei ela algumas vezes lá, que o pessoal falava que era teoria da conspiração, que era alguém que queria aparecer, agora as coisas estão vindo à tona, daí a verdade sempre aparece, né, é uma coisa que tá se falando assim, ó, há muito tempo, há muito tempo, vou dar uma olhadinha nessa matéria aqui, e quem tá lá no canal secreto vai lembrar do nome dela, tá, vai lembrar do nome, e quem não estiver, me chame no WhatsApp aqui, nesse WhatsApp, que se tu quiser conhecer o canal secreto, é um canal pago pessoal, porque eu tenho que pagar pra manter os vídeos lá, tá, é toda uma manutenção, tá, mas é uma plataforma, eu tenho lá que, pras pessoas assistirem vídeos, logo vai ter lives, logo vai ter área de comentários que já era pra ter aparecido, mas agora vai ser muito melhor, tá, mas por enquanto as pessoas podem assistir vídeos, tem muito vídeo lá, tá, no final do vídeo eu coloco novamente aqui o WhatsApp, tá, vou colocar o nome da moça, eu acho que vocês vão se ligar aí, tá, isso aqui é do Wall, se não me engano, Pure People, havia rituais com orgias santânicas, não sei o que que é isso aqui, eu acho que o cara se equivocou legal aqui, ó, com orgias, né, acho que pra descredibilizar o que ela tá falando, suposta, olha só como eles colocam aqui, cara, meu, é muito canalha, cara, suposta vítima de, vocês tão vendo aqui, ó, né, de Puff Daddy, se manifesta e cita Denzel Washington, Denzel Washington fez aquele filme, o livro de Eli, sobrevivente desse negócio aqui, ó, Alison Carter, conhecida como Ali, né, tem um vídeo específico lá sobre ela, e tem outros ainda que eu faço, antigo, que menciona ela, tá, que aparece inclusive o atual presidente dos Estados Unidos lá, pessoal, é, o pessoal fala que não, essas coisas não acontecem, essas coisas do teoria da conspiração, tem vídeo do véio lá, com essa menina aí, né, mas tipo, eu, é, é tudo teoria da conspiração, né, mencionou que participou de uma festa com o Puff Daddy, e como uma das atrações, a jovem também citou Denzel Washington em seu desabafo, recentemente novas alegações contra o magnata do hip hop, Puff Daddy, tem chamado a atenção, Alison Carter, conhecida como Ali, uma sobrevivente desse negócio aqui, afirmou que as festas promovidas pelo rapper não eram apenas encontros, blá, 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 que vocês estão lendo muito bem ali, né, mas sim rituais satânicos, dos quais ela alega ter sido uma das vítimas, essas denúncias vieram à tona após o perfil Harry Bird, não sei o que, não sei o que, não sei falar, em uma plataforma social compartilhar uma série de vídeos onde Carter expõe suas alegações, ela destacou que as vítimas, aqui, né, frequentemente são ignoradas, e estão sendo ignoradas pela, pela sua matéria aqui, né, também, vergonha, tanto as que sofrem atualmente, quanto aquelas que já passaram por esses, né, que vocês estão vendo ali, tá. Carter mencionou que participou de uma festa de Dead como uma das atrações, ela afirmou, ela declarou com firmeza, eles não eram malucos, eles eram os, né, rituais satânicos, entenda direito, não eram apenas adultos nessas festas, olha só, olha só, não eram apenas adultos, é a teoria da conspiração, hã, os adultos eram responsáveis pelas escravas, que vocês estão vendo aqui, é pesado, não posso falar, tomara que não dê problema, tá, ó, os adultos eram responsáveis pela, né, estão vendo aqui, que estavam na festa e uma dessas era eu, aí tem uns vídeos aqui que não estão aqui, eu coloco sempre lá na plataforma fechada, tá, ó, essa aqui é a postagem original aqui, com a questão ganhando visibilidade, investigadores e outras pessoas começaram a se manifestar, no entanto, Carter enfatizou que o aqui, ó, ainda, enquanto os adultos envolvidos tentam se proteger, mesmo sabendo da presença de, né, vocês estão vendo aqui, ó, prejudiciais do rapper, entre esses adultos aí, o Ashton Kutcher, que fez o Two and a Half Men, que vocês conhecem aí, Leonardo DiCaprio, né, enfim, vários aí, Ali Carter compartilhou que após se tornar viral em 2020, né, naquele escândalo lá que, vocês conhecem, é, babababababa, Gate, que tá lá, né, no, no, no canal secreto, e em outras plataformas aí também, sua família perdeu a casa, animais e tudo que possuíam, além de dançarina e coreógrafa, ela dedicava tempo em agências de acolhimento, oferecendo serviços de cabelo gratuitos e auxiliando moradores de rua com suprimentos para crianças. Carter expressou que ninguém falava contra Puff Dad, assim como ninguém falava contra outros ícones, como Denzel Washington. Carter também revelou seus esforços para abrir um caso contra o serviço de proteção, aqui, né, do condado de Riverside, e que, segundo ela, esteve envolvido em seu, né, aqui, ó, apesar de ter fornecido evidências por oito meses, sua tentativa de perseguir o caso foi ignorada. Ela também advertiu outros sobreviventes sobre desconfiança em relação às linhas de ajuda, sugerindo que poderiam não ser confiáveis. É uma teoria da conspiração, né, e aí tem, obviamente, que o pessoal fala, não, isso aí não existe, ó, agora tá vindo à tona. Sem celulite, com 63 quilos e mais, Puff Dad estipulou requisitos para as mulheres que iam em suas festas, e a lista vai te enojar. Mas é tudo teoria da conspiração, as pessoas nem acreditaram nisso aqui, tá? O mundo é lindo, maravilhoso, essas coisas não acontecem. As pessoas preferem isso, né, é mais cômodo. Puff Dad está preso, blá 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 blá, no centro das investigações estão as festas que o rapper dava em suas mansões. Aí fala aqui, né, tipo, o que que eles faziam aqui, né, ó, o peso, tá, tem que ser, olha só isso aqui, ó, eles faziam uma pesagem, se necessário. As meninas tinham que ser jovens e, e... caramba. Então, eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse ter certeza, assim como um animal, pessoal, entendeu? Pra pesar, pra pesar como se fosse um animal. Complicado. As exigências não paravam por aí, sem flacidez, sem celulite, sem piercings ou tatuagens excessivas, sem cabelo curto. E as meninas tinham que ser isso aqui, ó, tá? Puff Dad também fazia exigências quanto a vestimenta das moças e impunha looks bem sensuais pra elas. Nada de calças, nada de jeans, nada de sapatos baixos. Toda garota tinha que usar um vestido de festa, de preferência bem curto, apenas o suficiente pra cobrir suas nádegas, mas não mais longo do que o meio da coxa. Decote a mostra e cada uma delas tinha que usar saltos altos. Quanto a isso, não havia exceção. Caramba, cara. Puxa vida, cara. É... E aí cai nisso aqui, ó. Não, não existe. Isso é a teoria da conspiração. Daqui a pouco esse aqui, ó, tá querendo se aproveitar da situação desse coitadinho aí, né? Olha aqui, ó. Ele já recebeu mais de 120 denúncias, pessoal. Olha só aqui, ó. É acusado de aqui, blá blá blá, menor, blá blá blá, com a ajuda de dois famosos. E eu citei dois já aqui, né? Que coisa, né, pessoal? Essas coisas não existem. Essas coisas tudo, teoria da conspiração, é loucura. Meu, é nojento isso aqui, cara. Nojento aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você sabe quem é essa famosa aqui, pessoal? Jennifer Lopes. Tá? É por isso que ela tá quietinha. Entendeu? É nojento, tá? Segue aqui, ó. Ó a matéria da Globo. Aí tem que ser matéria da Globo, senão eu não acredito. Tá aí na tua cara. Tá na tua cara aí, ó. Olha isso aí, Tchê. Sério. Eu nem vou ler aqui. Eu nem vou ler. Mas eu acho que tu, se tu tiver bom senso, e principalmente um coração, eu acho que tu vai ver que muito do que se dizia que era teoria da conspiração tá caindo por terra e a verdade tá vindo à tona, tá? Esse aqui é o demônio de Hollywood. Aí o pessoal, não. Todo mundo querendo se aproveitar, pessoal. Cento e... Mais de cento e vinte casos, pessoal. Sabe o que é isso? Mais de cento e vinte casos. E aí me chamou atenção isso aqui, ó. Isso aqui é do site Terra. Caso Puff Daddy... Que não tem isso de P.D.D. P.D.D. P.D.D.D. Não é uma bobagem, tá? É Puff Daddy. Caso Puff Daddy faz Elon Musk detonar Jennifer Lopes, ex-namorada do rapper que eu tô falando agora aqui. Abre aspas, não devemos confiar nela. Elon Musk criticou o posicionamento de Jennifer Lopes em favor de Kamala Harris durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Blá, 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 não me interessa, tá? Aqui tá ela quando ela era namorada do Puff Daddy, tá? E o Elon Musk ali, tá? Elon Musk fez críticas a Jennifer Lopes. Fica no vídeo aí, fica no vídeo, não sai agora porque tem algo crucial que eu vou falar aqui. Fez críticas a Jennifer Lopes durante a participação no podcast do comediante Joe Rogan. Por ser ex-namorada de Puff Daddy, que está preso atualmente sob acusações de blá, 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 que vocês estão vendo aqui, né? O empresário acredita que as opiniões políticas da popstar não deveriam ser consideradas. Jennifer vale lembrar... Isso tem muita gente idólatra que vai cair aqui, tá? Jennifer, vale lembrar, faz um forte discurso em defesa da comunidade latina em um comício de Kamala Harris enquanto os eventos, né? Blá, 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 tá? Aqui, ó. J.Lo era sua namorada. Isso aqui o Elon Musk falando. J.Lo, Jennifer Lopes, era sua namorada. E é como se agora ela estivesse decidindo que está alertando as pessoas contra Trump. Quantas pessoas ela alertou contra Puff Daddy, certo? Ele falou, né? Que é uma coisa correta, tá? É uma coisa, né? Ele falou, ah, zero, ok. Talvez não devêssemos confiar nela, né? Que é uma coisa óbvia, né? Ela é aquela pessoa que eu citei aqui, ó. Que, tipo, segurava. Ela é uma mulher ali que segurava a pessoa enquanto os outros, né? Bizarro, tá? O apresentador completou. É peculiar que tantos que frequentavam os encontros de Puff Daddy agora sejam apoiadores declarados de Harris. E aí o que... Tá muito claro aqui, tá? No outro vídeo que eu mostrei aqui, eu falei sobre isso, tá? O que Joy e Elon ignoram, no entanto, é que Trump e Puff Daddy eram amigos e já posaram juntos inúmeras vezes. Em um vídeo do programa O Aprendiz, versão americana, né? Ali, o novo presidente dos Estados Unidos é só elogios ao rapper. Eu amo o Puff Daddy. Ele é um grande amigo meu. É um bom cara. Afirma, tá? Tem fotos, várias fotos que vocês podem achar disso aí, né? Então, pessoal, aqui não tem... Por mais que tu esteja emocionado aí, ó... Ou idólatra. Por mais que tu esteja emocionado, não tem um que sobre. Todos aí estão envolvidos com essas baixarias. E o pessoal de Hollywood, todo mundo até o talo envolvido. Então, vamos parar de se emocionar e ser sóbrio, porque os teólogos livres aí, eles falam... Ah, o Trump ganhou. O Trump ganhou. Vai lá, posta vídeo no Instagram, posta Reels, posta Stories. Ah, o Trump ganhou. E oculta essas coisas aqui, né? Parece que é seletivo. É seletivo o despertar de algumas pessoas, né? Deixa o teu like e comenta aí abaixo. Se inscreve no canal, todas essas coisas aí, que tu sabe muito bem. E, obviamente, se tu te interessar, agora sim, por um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais pesado. Que o YouTube é muito chato com vídeos, dá direitos autorais, não pode usar música, nada. Então, lá na minha plataforma eu posso falar abertamente. Não falo mal de ninguém, pessoal, tá? Quem ir pra lá achando que eu falo mal das pessoas lá, vai lá, tá? Tu não vai achar um vídeo, tá? Eu só exponho fatos em cima do que o pessoal chama de elite, aí, tá? E aí, por enquanto, o único contato que tem é com o meu WhatsApp, que está aí na tela. Depois tu vai ter o WhatsApp, tu vai ter o acesso já aberto, tá? Tu não vai precisar me chamar no WhatsApp, tá? E como eu falei no começo do vídeo, é uma plataforma paga. Eu tenho que pagar pra manter os vídeos lá, tá? Mas isso tudo está sendo resolvido, aí, tá? Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Se tu gostou, te inscreve no canal. E deixa o teu joinha aí. E seria isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Criador abençoe a todos. 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 E o Criador abençoe a todos.